O evento Ambição 2030 tem um lugar de urgência. O que a gente veio fazer aqui é reforçar. Eu acho que isso é um convite também para quem ainda não tem o compromisso com essa agenda, o compromisso com essas urgências. A gente precisa entender o que de fato a gente está pactuando. Estamos reunidos então no Ambição 2030. Mais um ano, terceiro ano do Ambição, esse programa que foi levado para o global. Agora sai do Brasil o que a gente criou coletivamente, empresas, instituições, a sociedade civil, governo dentro do Pacto Global aqui no Brasil. Está levando para o mundo. O objetivo aqui é que a gente faça um balanço do que aconteceu no último ano. Muita coisa positiva. A gente mais, quase que dobrou o número de compromissos assumidos por empresas e também que passaram a ser signatários de movimentos, cresceu quase 50%. É o nosso maior momento de celebração do Pacto Global e da sua rede de empresas. É hora de renovar os votos. Um olhar para o futuro para que a gente avance mais nessa agenda. São dez movimentos, cinco de direitos humanos, quatro da área de meio ambiente e um extremamente importante de combate à corrupção, que é o Transparência 100%. Nosso grande objetivo é ampliar e reforçar o engajamento de cada vez mais pessoas, mais governos e mais empresas na busca por soluções para construir um futuro mais justo, mais diverso, mais inclusivo e claro, mais sustentável. Hoje nós já temos 300 empresas participando, mais de 550 compromissos assinados. E esse é o momento da gente celebrar, convidar mais empresas para assumirem esse compromisso. A gente sai dessa agenda, a gente sai desse evento hoje. Eu acho que com essa pergunta que de fato a gente está pactuando, o que de fato a gente está fazendo para subir essas urgências. Então, vamos lá.